Vamos lá, energia pra cima, gente! A semana tá começando, meio de 14, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Pode subir o som, porque hoje é segundona e a gente tem a semana inteira pela frente pra ficar bem juntinho. Vamos lá! Boa! Que bom que você tá aqui comigo, um bom almoço pra você, uma ótima semana, repleta de coisas boas, realizações, que você consiga cumprir tudo que tá na tua agenda aí, combinado? Muito obrigada pela sua escolha, por você estar aqui com a gente no SBT Interior. E o programa de hoje tá bom demais, quero papel, quero caneta na sua mão aí, porque tem até receita pra gente começar a semana felizinho. Vamos lá! Fala sério, hein? Que judiação com a apresentadora, né? Meio de 15, nem almoçar eu almocei ainda, e já vejo um pudim desse aí na minha frente, a gente vai aprender a receita hoje, tá bom? Certinha, porque ó, eu pra fazer calda de pudim, gente, vou te contar, viu? Nunca acerto. Foi difícil fazer calda de pudim, viu? Vou ver se meus convidados hoje sabem fazer. Mas antes, vamos conferir os prêmios do Saúde Cap pra essa semana? Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, olha junto comigo. O primeiro prêmio tem um Fiat Mobi, no segundo prêmio tem um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio tem um Peugeot 208, e no quarto prêmio tem um novo Polo, e mais 30 mil reais no quarto prêmio. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. E olha, basta você comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais, e depois acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo às 10 horas da manhã, lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite e boa sorte pra você e pra sua família, combinado? Bom, antes da gente falar de pudim, antes da gente falar de ovo, eu quero falar sobre os pezinhos do seu filho aí, ó. Quantas vezes já aconteceu de você comprar um calçado pra criança, filho, sobrinho, neto, e ele não usar? Ou então você perceber que a criança tá andando incomodada, né, mexendo no calçado, ou na hora de experimentar, é uma loucura, você não sabe se tá apertado, se não tá apertado, se é confortável aquele sapato pra criança ficar o dia todo. E além de tudo isso, né, tem muita menina usando salto, você já reparou? Modinha, né, gente? E será que tudo isso faz bem ou faz mal pro crescimento da criança? Vamos conversar com o doutor Fauzi Carvalho Ferreira, é ortopedista, e a gente vai saber sobre tudo isso. Tudo bom, doutor? Tudo bem, minha, boa tarde. Seja bem-vindo ao SBT e você, viu? Obrigado, obrigado. Boa tarde a todos. Isso que eu falei, né, como é difícil papai e mamãe às vezes escolher o calçado ideal pra criança. E eu vejo muita menininha usando salto, às vezes vê a mãe, né, ou vê aí essas blogueirinhas, né, criança, tem muita criança blogueira hoje em dia, né, e querem usar o saltinho. Bom, vamos começar do começo. Quais são os cuidados que o pai e a mãe devem se atentar na hora de escolher um sapato pra criança? Então, Miriam, o calçado, ele tem que ser confortável, vamos buscar sempre calçados confortáveis, tem que buscar o equilíbrio na marcha, não atrapalhar o equilíbrio da marcha, principalmente nos quatro primeiros anos de vida, que é quando as crianças estão aprendendo a andar ainda, a marcha não é uma marcha madura, então é uma marcha um pouco desequilibrada, é lógico. A marcha é o andar? É o andar, isso, é o andar da criança. É lógico que não há uma regra, não é com quatro anos, mas em torno de quatro, cinco anos, depende muito do desenvolvimento individual de cada criança, mas esse é o tempo estimado. Então, o calçado tem que buscar proteção do pé e dos dedos, conforto e não desequilibrar as crianças. Agora, em relação a partir dos quatro, cinco anos, aí tem um leque mais variável de calçados. Calçados mais normais, inclusive tem calçados chinelos e outros tipos. Mais modelos, né? Mais modelos, isso. Agora, o salto já não é legal. Não é legal e nem a umidade. Nem a umidade, até para adultos já não é legal, o salto é algo antifisiológico. Assim, avaliando a pisada, a marcha, o salto não seria legal. Então, hoje, nós sabemos que as mulheres não vivem sem salto, né? A grande maioria delas, mas... Mas muitas, como eu, por exemplo, a gente quer tentar viver sem, viu, doutor? É, é o ideal. E é uma queixa frequente, né? Problemas relacionados ao salto no nosso consultório, principalmente na rotina do pé e tornozelo, né? Mas o salto seria indicado a partir da maturidade esquelética, né? Que são quantos anos? É, no fim da adolescência, é o ideal. Tá, 18 anos. Isso. Quando a criança para, o adolescente para de crescer, né? O pé da mulher, ele cresce mais ou menos até uns 12 anos. E o do homem até os 14, mais ou menos. É o membro do corpo que atinge a maturidade mais cedo. Olha, não sabia. Porém, a criança ainda vai ter o crescimento do adolescente da perna, da musculatura e isso aí... A pisada? A pisada, exatamente, atrapalha. Então, o ideal mesmo seria no fim da adolescência. A criança que ainda não está andando, doutor, perdão, ainda é bebezinho de colo e usa aquele sapatinho só para proteger o pé, né? Ou aquela criança que está começando a dar os primeiros passinhos. Já é indicado usar esse sapatinho ou é melhor deixar o pé livre e usar a sua meinha mesmo? Então, é... Um aninho, vai. Está começando a dar os primeiros passinhos. Os primeiros passos, seria interessante mesmo descalço ou com a meinha. A meia antiderrapante é ótima, não atrapalha em nada. E, assim, mais para conforto, para proteção, às vezes seria interessante a meia, mas se vier no ambiente doméstico, não tem problema descalço. Até mesmo para estimular a própria percepção, que é a percepção da criança, onde está o pé dela no espaço, o próprio tato. Tudo isso é estimulado com o andar descalço. Então, andar descalço, aliás, andar descalço não tem problema para nenhuma idade. É, isso que eu falo, faz algum mal? Não faz mal nenhum. Fica com aquele pé chato, né? Você já ouviu falar isso? Que gruda o pé no chão, dá problema, com a luna? Não. Não dá problema nenhum. Pode deixar a criançada aqui, que nesse calorão danado, né? Nossa, exatamente. Pode deixar andar descalço, desde que seja em terreno regular, né? E não tenha nenhum objeto que possa machucar, né? Então, mas em ambiente doméstico, sem problemas nenhum. Não tem problema nenhum. A questão do pezinho chato, o pezinho plano, que eles falam, isso é fisiológico da criança. Toda criança, isso é uma queixa frequente nos nossos consultórios também. Mas toda criança tem o pé chato, tá? Agora, quando ele não é chato, aí é de se preocupar e deve procurar o especialista, né? O ortopedista, no caso, ou o especialista em pé e tornozelo. Muito bem. Mas o ortopedista geral tá apto a tratar disso aí. Mas o pé chato, ele é normal e por volta dos 8 aos 10 anos, aí sim, vai formar a curva. E tem pacientes que tem o pé plano fisiológico, mesmo não tem curva, isso não atrapalha nada. Não é que andar descalço que vai formar, né? Exatamente. Muito bem. Não tem nada que influencie, nem... Até mesmo o uso de palmilhas não vai fazer formar o arco. Talvez dê um pouco mais de conforto, ou se o sapato tá desgastando em alguma região específica, diminui isso, mas não há comprovação que a palmilha forme o arco. Ela tira a dor, ela... Ajusta, né? Ajusta, deixa a pisada um pouco mais anatômica, mais funcional. Legal. Mas falar que o uso da palmilha vai formar o arco, isso não há comprovação. Daqui a pouco a gente vai mostrar uns modelinhos, né, doutor? Ótimo. Pra tirar as dúvidas que você tem aí na sua casa, tá bom? Agora, você consome bastante ovo na sua casa, doutor? Opa, eu adoro ovo. É? É um alimento... É gostoso, né? Muito bom, é. Hum, ovinho frito, né, gente? Eu queria agora um pratinho de arroz, feijão e ovo frito aqui no meu colo, aqui, ó. Ia bem agora, né, doutor? Nossa, minha senhora é de almoço. Agora, quantos ovos será que a gente pode consumir por dia? Tem esse negócio, não tem, gente, que um ovo só é pouco, dois, muito, três, nem pensar? É, a Priscila Daud, nutricionista, já tá aqui comigo e vai tirar as suas dúvidas. Tudo bom, Pris? Tudo bem. Bem-vinda, viu? E você, tudo bem? Obrigada. Muito obrigada. Olha só, gente, aqui tem vários tipos de ovos, os mais comuns que a gente encontra no mercado, não é, Priscila? Sim, sim. Esse daqui é o caipira, né, mais clarinho. Aqui são os de granja, branco, o amarelo, e aqui o de codorna, o pequenininho, né, que a gente vê aí por aí mais cozido, né? São os tipos mais comuns, né, Priscila? São, são os tipos mais comuns. Tem diferença um do outro? Tem algum que é mais indicado a gente comer, levar pra casa ou não? Aqui, a parte dos ovos de granja, pros ovos caipiras, primeiramente, de galinha, a gente vai falar, ele, nutricionalmente, não tem diferença praticamente alguma. A diferença é o tratamento da galinha, né? A galinha de granja, que é uma galinha tratada em regime fechado, né, o tempo inteiro sendo a luz da escuridão, vamos dizer, não respeitada, então ela é uma galinha criada em gaiolas, né, e o tempo inteiro a luz acesa, a luz artificial, pra que ela possa botar ovos, mas mais ou menos como se fosse uma fábrica de ovos, imagina isso. Já o caipira, a galinha é tratada em sistema em um regime aberto, né, comendo aí a parte de rações vegetais e é respeitada a escuridão, então ela bota menos ovos, mas a parte nutricional não tem diferenciação. Tem um que a gente tem que tomar mais cuidado, a gente fez um programa esse dia sobre a salmonela, coisas assim, né, a parte de higiene, por ser o caipira, às vezes, mas o caipira a gente também encontra no mercado agora, né? Sim, muito. Assim, a salmonela pode ser encontrada em qualquer um deles, tá, que é uma bactéria encontrada nos ovos, é importante comer o ovo sempre cozido ou em aquecimento da maneira ou pocher, de preferência não muito frito por causa da gordura, mas para que você consiga não ter o perigo da salmonela, no caso, tá, tem muita gente que tem uma dúvida, lava o o ovo, não lava o ovo, é uma polêmica muito grande, o lavar o ovo com bucha, principalmente, você pode tirar uma película protetora da casca e fazer com que fique mais susceptível a entrada da bactéria. Então, antes de pôr na geladeira, não preciso lavar ele? Não, não preciso lavar, você pode, no máximo, na hora que for utilizar, dar uma lavada e utilize em seguida, para que ele não fique lá exposto um pouco mais a bactéria entrar dentro do ovo. O de codorna, eu só vejo cozido, tem alguma outra maneira da gente comer o de codorna? Ah, o de codorna acho que é cozido, né? O de codorna, ele tem uma curiosidade, acho que é cozido, ele tem uma curiosidade específica que pela gramagem da quantidade de ovo de codorna, por exemplo, você pega 100 gramas de ovo de galinha e ovo de codorna, tem uma curiosidade que o ovo de codorna, parte nutricional, ele tem um pouco mais do que o ovo de galinha, tanto a gordura, quanto a caloria, quanto as proteínas também, em relação à gramagem, né? Então, ele também tem essa peculiaridade aí. Quanto ao tamanho, né, a gente não colocou aqui, mas quando a gente vai no mercado tem o ovo grande, o ovo pequeno, o ovo jumbo, né? É só tamanho, Priscila, ou a gente também deve se atentar que a gente está comendo um ovo maior, então também temos que diminuir a quantidade? Então, é só a parte nutricional, é igual, né, seria só o tamanho e você não modifica quase nada, não tem quase modificação, porque a diferença entre o ovo pequeno para o médio para o grande, a mudança é muito pequena, da parte nutricional mesmo. Certo. Bom, então a gente já descobriu aqui que tanto faz, se você tem gente que prefere o caipira, né, geminha mais amarelinha, aquela coisinha, gosto do caipira, aquela coisa, gosto, né, porque eu estou lá, estou perto da roça, conheço fulana que tem a galinha lá, né, já estou acostumada, sem problema. Você que já gosta de comprar no mercado de granja também, sem problema, e de codorna também. A gema mole, tem algum problema a gente comer, quem gosta dela bem molinha? Com relação, você fala, a bactéria, alguma coisa assim? A bactéria, ou até para a saúde faz mal? Então, a gema mole, tem pessoas que comem a gema crua, quase que praticamente, né, põe o ovo, deixa lá... Dá aquela choxadinha. Isso, deixa clara lá, muito crua. Então, o ideal seria que você cozinhasse, se ela tiver mole, quase que praticamente inteira cozida. Um pouquinho mole, tudo bem. Aquele mole cru, vamos dizer, tá? Para evitar, no caso, a infecção pela bactéria aí da salmonella, certo? Mas se o ovo estiver infectado, se não tiver, não tem problema nenhum. Muito bem, agora, quantos ovos você vai poder comer por dia no outro bloco, a gente vai falar, combinado? Tudo bem, combinado. Porque tem gente comendo um monte, o Marcelo come um monte de ovos, mas ele está fazendo um acompanhamento nutricional, vamos ver. E tem gente aí que ama o ovo, come um monte por dia. E aí, colesterol e tudo mais, tem um monte de mito a respeito do ovo, né, Priscila? Sim, tem. A gente vai tirar no outro bloco, tá bom? Então, não sai daí, é rapidinho o intervalo. Opa! Já estou de volta, a energia lá em cima. A gente está falando aqui sobre os ovos, a quantidade de ovos que você pode comer todos os dias, se é legal, se não é legal, e também no sapato das crianças, viu? Como escolher direitinho. Mas antes da gente continuar nosso bate-papo, vamos conferir agora os prêmios do SPCAP. Para você que mora em Aracatuba, Presidente Prudente e toda a região. Olha só, o primeiro prêmio tem um Fiat Mobi, no segundo prêmio um Onix Hat Joy, no terceiro prêmio um Peugeot 208 e no quarto prêmio tem o novo Polo, mais 30 mil reais. E os giros da sorte também, com 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. Basta você concorrer, hein? É só comprar o certificado de contribuição que custa 10 reais e acompanhar o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 9 horas da manhã. Lembrando que é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. A gente mostrou a diferença dos ovos no bloco anterior, né? O de codorna, o da galinha caipira, de granja. E daí quando a gente fala em ovo, tum, a cabeça da mira vai na onde? Onde? No pudim. Ai, gente, pudim, uma das maravilhas desse mundo, não é verdade? Agora a gente vai aprender uma bela receita do tradicional pudim de leite condensado. Aquelas que não dão errado, para ver se eu aprendo de uma vez por todas. Vamos ver. Hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer essa delícia aqui, esse pudim de leite condensado. Vamos lá fazer? Para a calda a gente vai precisar uma xícara de açúcar e meia xícara da mesma medida de água. Isso a gente vai misturar na assadeira para fazer a calda. Para a massa do pudim, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite integral, que vai dar em média 350 ml, uma colher de sopa rasa de baunilha, essência de baunilha, e três ovos inteiros. Eu, particularmente, gosto de começar pela calda, que aí dá tempo dela endurecer um pouquinho para não misturar com o creme e ficar aquela camadinha de caramelo perfeita, igual aquele de padaria. Para a calda, primeiro a gente vai misturar o açúcar. A gente vai colocar direto na assadeira, que a gente vai colocar o nosso pudim. E misturar com a água. Antes de ligar o fogo, a gente vai dar uma hidratada nessa açúcar com uma colher, só para ela homogenizar. Você vê que ela mistura tudo certinho. Depois disso, você pode ligar o fogo. Não é legal usar a colher, porque vai açucarar o caramelo. Aí você tem que ir mexendo de vez em quando, assim, para o açúcar não grudar no fundo, formar aquele caramelo bem soltinho. Bom, pessoal, o ponto de caramelo para o pudim é esse tom aqui, essa corzinha, esse amarelo. Você pode ver que ele já está com uma certa viscosidade também, já deu uma engrossadinha. Esse é o ponto do caramelo para o nosso pudim. Agora o creme é muito simples. Eu, particularmente, gosto de fazer no bowl, que é para ficar aquele pudim sem furinho, bem maçudo, que é aquele de padaria. Então, eu aconselho de fazer na mão. Tem como fazer no liquidificador também. Você pode misturar todos os ingredientes e bater no liquidificador por 10 minutos. ou aqui como eu vou fazer, que é na mão. Primeiro eu vou colocar os ovos e vou dar uma soltada neles com o fuê. Agora a gente vai para o leite condensado. Você mistura o leite condensado. Lembrando que um leite condensado de boa qualidade vai interferir bastante no seu pudim. Agora eu vou misturar o leite condensado com os ovos. Agora é só adicionar a mesma medida do leite condensado de leite integral, que é em média 350 ml, e a colherzinha rasa de extrato de baunilha. A dica para quem não quer com os furinhos é deixar esse creme descansar por uns 10 minutos, que essas bolinhas de ar vão sair e vai ficar aquele creme lisinho e uniforme. Bom, pessoal, depois que a gente terminou o nosso creme, deixou ele descansar, nosso caramelo já vai ter endurecido também. Pode notar que ele já vai estar feita aquela camada lisinha no fundo da assadeira, que é para a gente deixar aquela camada perfeita do caramelo no nosso pudim. Bom, pessoal, enquanto a gente vai finalizando o pudim aqui, coloca um pouquinho de água para esquentar, para a gente fazer o nosso banho-maria. Separa uma assadeira maior que a sua assadeira do pudim para a gente deixar ele no banho-maria. Bom, pessoal, aqui nesse forno, é um forno profissional, é 30 minutos de forno com papel alumínio. Em casa, no fogão convencional, é cerca de 40 a 45 minutos a 180 graus com papel alumínio. Sem papel alumínio, ele vai demorar cerca de uma hora, mais ou menos. Só que é sempre bom ir conferindo aquele mesmo esquema do bolo. Pega uma faca seca, fura no meio, se sair lisinho, o pudim já está cozido, já pode retirar. Então vamos tirar ele e vamos colocar na geladeira. Música Gente do céu, Wellington, muito obrigada, viu? Acho que agora eu aprendi muito mais fácil do que eu estava fazendo, viu? Vamos ver só, depois eu vou fazer um, vou mostrar aqui para você, tá? Valeu, estou com água na boca aqui. Meio dia e 35, ninguém merece, né? Vamos falar com a Elaine Cristina de Oliveira, entende tudo de sapato. Quero saber se você gosta também de pudim, tudo bem, Elaine? Bom, minha, prazer. Ai, que gostoso, né? É, pudim é sempre muito bom, né? Quem não gosta de pudim. Ai, que delícia, gente, que vontade. Ai, pudim de pão, pudim de chocolate, todo mundo lembrando que tem tanto pudim nessa vida, né? Ai, Jesus. Bom, chega, passa, 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 passou. Vamos voltar a falar de sapato aqui, que sapato não engorda. Não. A gente estava conversando com o doutor ali o quanto que o pai e a mãe tem que se preocupar, né, Elaine, na hora de comprar um sapato para o filho. E eu quero saber agora do teu lado, do lado da empresa que faz o sapato, que se preocupa, né, na hora de confeccionar, a gente pode dizer assim, né, o material, pra que essa criança tenha esse conforto. Porque muitas vezes ela vai pegar um tênis desse daqui e vai correr o dia inteiro na escola, vai ficar em período integral, né? Sim. Então, quer dizer, esse tênis não pode machucar, esse tênis não pode ferir, esse tênis não pode apertar e tudo mais. Qual é a preocupação do teu lado na hora, né, da empresa na hora de fazer um tênis para uma criança? Os nossos calçados, Mira, eles são todos fisioflex. Então, assim, deixa a sensação da criança realmente ao natural, né? Como se estivesse andando descalça. Queria um desse pra mim. Olha. Então, assim, ele tem que ter um contraforte rígido. O que é um contraforte? Essa parte aqui do calçado, ele tem que ser rígido, pra dar firmeza no pé. Certo. Ele tem que ter uma palmilha anatômica, confortável, um solado. Isso tudo, o pai pode dar uma fuçada na loja, na hora de comprar, né? Tudo na hora, na hora. A gente consegue demonstrar tudo, na verdade. O calçado tem que ser flexível, não pode ser muito flat, né, muito molinho. Ele tem que ter a rigidez natural pra poder dar firmeza pra criança poder andar. Isso que você falou é importante, porque às vezes a gente pega e fala, ai gente, olha que molinho, que molinho. Esse aqui é que meu filho vai gostar. Então, nem sempre o tão molinho é o melhor pra criança andar. Exatamente. Muito bem, depois eu vou falar com o doutor sobre isso. Ele tem que ter a rigidez específica, né? Tem desde as sapatilhas que são, assim, os calçados retinhos, né? Porque a gente tava falando sobre o salto, né, com o doutor lá. Gente, isso aqui não é salto, né? Isso aqui é a sola do sapato, correto? É a sola do sapato. E tem tendência pra criança, Elayne, todo ano as coisas mudam? Como é que é? Meu filho já tá tão grande que eu já não sei mais. Toda coleção, na verdade. Acompanha realmente o outono, o inverno, o primavera e o verão. Então, por exemplo, agora no inverno a gente tem as botas, né? Olha que amor, gente. Esse é um coturno masculino, com toda a tecnologia do couro, de produtos não tóxicos, né? De um solado contraforte rígido. Tá, que é aqui atrás, que ela disse. Essa é uma botinha feminina. Toda em couro também, né? O couro, ele deixa o pé da criança respirar, né, Mira? Então, também ajuda nessa parte. E você me comentou uma coisa importante antes do programa, que não utiliza nenhum produto químico nos sapatos, né? Isso, não usa produtos tóxicos. Tóxicos, desculpa, isso. Isso também é uma coisa que a mamãe tem que se preocupar. Esse aqui acende luzinha, né? Esse acende luzinha, né? Foi aqui, ó. Ai, gente, não é demais, né? Isso é tendência, né? Os LEDs nos calçados. Voltar a ser criança. Olha isso. Ai, não é demais. Ai, eu tô brincando desse. Não tem 35, não? Tem. Olha lá, 35 ainda é criança. Tô falando? Ah, eu quero um 35 desse, então. E um desse. Vou vir apresentar o programa assim, ó. Muito bem. Vai arrasar. Ótimo. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou mostrar pro doutor esses calçados aqui. E ele vai mostrar mais alguns detalhes que a gente tem que se preocupar na hora da compra. Combinado? Combinado. Fica aqui com a gente, tá bom, Elaine? Obrigada. Obrigada a você. A gente vai pro rápido intervalo. A gente volta já, já. Não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai saber quantos ovos a gente pode consumir por dia. Combinado? Opa! Já tô de volta aqui. Já cheguei de surpresa. É, eu tenho um recado especial pra você aí, que é qualidade de vida. Gente, você que é um lugar bacana pra treinar. Às vezes você tá procurando, procurando, procurando uma academia e ainda não encontrou. Então, eu vou te falar, ó, conforto, qualidade e preço bom. Eu tô falando da Academia First Class Club aqui em São José do Rio Preto. Dá só uma olhada. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00 com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474. Telefone 17-3231-0319. E WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Viu só que legal, gente? Então aproveite, vai lá, conhece a Academia. Pede para conhecer também outros planos, tá? Avenida Constituição 1474 aqui em Rio Preto. O telefone é o 3231-0319. Aproveite e não deixe para depois, não. Vai lá malhar com a gente, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar com a nutricionista Priscila Daúde para saber qual é a quantidade certa de ovos que a gente tem que consumir por dia. Mas antes, Priscila, e o ovo... O ovo orgânico. Que é criada num sistema totalmente num regime também aberto. Para você ter... O produtor, ele ter o selo desse ovo orgânico, ele tem que ser uma galinha que se alimenta só de alimentos orgânicos, sem aditivos químicos algum. A galinha não pode receber nenhum tratamento farmacêutico e também não pode tomar nenhum tipo de antibiótico. Então, num regime totalmente aberto, no qual não se estressa a galinha, justamente para ela evitar ficar doente e ter que tomar algum antibiótico. Então, é garantido para o consumidor um ovo sem aditivos químicos, no caso. Então, é melhor. É um ovo interessante também de se consumir. Muito bem. Está bem interessante. Agora, a quantidade de ovos, ela varia de ovo para ovo? Quantos a gente pode consumir por dia? Vamos lá. Pergunta que não quer calar, né, gente? Sim, agora é a hora. Porque assim, ainda mais essa febre de ovo que a gente vem vivendo, né? Nutricionalmente falando, lembra que eu te falei? Não existe diferença entre os ovos de galinha, entre eles. O que acontece? Quando a gente fala de indicação de área recomendada, você tem que seguir algum órgão, por exemplo, ou profissional da área de saúde ou nutrição, tem que seguir o Guia Alimentar da População Brasileira, junto com o Ministério da Saúde, junto com as DRIs, que são as indicações de áreas recomendadas pelo órgão nutricional. Então, a partir daí que a gente tira a ideia. Então, isso é preconizado, no máximo, um ovo por dia, por questão até de ingesta de gordura, do colesterol do ovo e também da gordura saturada existente na gema do ovo, principalmente. E não só por isso, como para não elevar a ingestão proteica diária também. Então, por isso que é preconizado um ovo, em algumas situações, no máximo, estourando dois ovos por dia. Independente se a pessoa está fazendo um treino diferente, independente se a pessoa está fazendo uma dieta, é um ovo. Independente disso, porque, inclusive, pela Associação Brasileira de Cardiologia, é indicado 300 miligramas de consumo alimentar de colesterol. Só em um ovo desse tamanho aqui, para você ter uma ideia, tem em torno de 203, 215 miligramas de colesterol. Então, para o pessoal que está comendo em torno de sete ovos por dia, além da ingestão proteica estar elevada, também a ingestão diária dê consumo de gordura saturada. O colesterol, ele não é tanto assim, tem 215 miligramas, eu vou consumir, e isso vai se tornar colesterol lá dentro, o colesterol que a gente chama de plasmático. Mas tem uma absorção também legal. Então, é importante que tome cuidado, de acordo com os seus hábitos alimentares, a quantidade de ingesta de gordura, se você come fibra ou não, se você tem uma atividade física adequada. Mas ele é um bom alimento, né, Priscila? É um excelente alimento. Não se deve tirar da alimentação, da dieta. Não, o ovo por dia é indicado, legal, excelente fonte nutricional proteica, de minerais, de sais minerais, alto valor biológico, altíssimo valor biológico. O ovo é um excelente alimento, realmente. Só que em excesso, não se torna tão benéfico à saúde desta maneira, pela proteína, pela gordura. E também o jeito que se come, né, gente? Isso. O ovo frito, com certeza, vai ser muito pior do que o ovo cozido. Isso, aumenta a quantidade de gordura ingerida também no ovo frito. Então é melhor um ovo poché, um ovo cozido, que aí você tem uma quantidade ideal aí de proteína e gordura e tudo mais. Muito bem. Então o ovo tá aí, gente. Tá indicado, mas cuidado com a quantidade. Quem tá fazendo uma dieta, quem tá sendo acompanhado por alguma nutricionista, vai lá e reveja então com ela o que tá acontecendo. Isso, é importante procurar o profissional e da onde vem as fontes, né? Da onde vem 7, 8 ou preconizações, muitas vezes eu vejo, de 10 ou 12 ovos por dia, né? Então é importante que o consumidor, ele vá procurar da onde vem essas fontes, tá? Porque a gente tem muito blog, a nutrição hoje, hoje em dia, tá com muita influência pela internet, pelas webs, né? Então é importante procurar de qual fonte veio as informações. Isso é muito importante. Pergunte antes de aceitar e ir comendo por aí, né? Priscila, obrigada, amor. Mais vinha, obrigada a você. Uma ótima semana. Muito obrigada pra você também. Valeu. E a gente vai continuar ali, ó, vou conversar com o doutor e com a Elane sobre os calçados. Por quê? Na hora de escolher, tem que escolher direitinho, né, doutor? Exatamente. Agora você veio pra cá pra nos dar mais algumas dicas. Pode falar. Então vamos lá. Reiterando o que eu havia dito, a gente tem que procurar proteção, conforto e equilíbrio, né? Esse é um adequado que você... Esse seria um adequado. Posso mostrar aqui? Pode. Por quê, doutor? Porque ele não tem os dedos livres. Tá. Certo? Ele tem, associado ao cadarço, tem velcro, isso é bom porque o cadarço pode soltar e a criança pode cair. Tudo que vá desequilibrar a criança é prejudicial. E uma coisa bem importante no calçado que os pais têm que ver é o contraforte. Como a Elane citou, o contraforte tem que ser rígido, que é essa parte que apoia o calcão. Traz, gente, ó, a gente aprendeu mais essa hoje. O contraforte é essa parte que fica aqui no calcanhar, ó. Ela deve ser durinha. Porque a criança, ela tem um pezinho plano e um pouquinho pra fora. Isso é fisiológico. Com a maturidade, o arco forma e o pé fica mais uma pisada mais plantígrada e mais alinhada. Então, todo calçado que não tem esse contraforte rígido ou que seja aberto atrás, tem a tendência do calcanhar da criança sair fora do calçado. Isso atrapalha a marcha e desequilibra. Então, esse seria um modelinho de tênis ideal que o pai pode ir na hora de estar na loja lá procurar. Exatamente, um doze. E o calçado, o solado também mais rocker, mais duro, assim, que simule mais a pisada. É o ideal. Com, sempre ver a palmilha, se é macia, se tá confortável. Também é interessante. Tiras, sempre calçado de tiras, tiras justas, não apertadas, mas, porém, não soltas, né? É, pra até os quatro anos, calçado de dedo, tipo, chinelo, sandalinhas, não é muito legal. Escapa o pezinho, né? Quantas vezes a gente não vê, né, a criança andando com aquele chinelinho de dedo e o pezinho pra fora, né? Isso, isso é um fator de desequilíbrio e tira proteção. A criança não tem uma própria excepção tão desenvolvida, então pode machucar. Esse aqui, você vê, ó, é o outro pequenininho, né? Mas da mesma maneira desse que você mostrou, né? Pra uma criança menor, mas também é com velcro. Aqui também tem esse reforço, né, Elaine? Tem, com o trafote. Todos eles têm, né, esse reforço aqui, né? Ó, outro detalhe importante pras mamães saberem aí na hora de escolher. E no caso de uma sapatilha como essa, doutor, que a gente tava falando, é um calçado mais leve, né? As meninas usam muito. Um solado, assim, bem planinho, ó, bem retinho no chão. Então, é, às vezes eu coloco uma sapatilha, às vezes a gente até cansa, né? Quando anda muito, assim, é indicado pra uma criança? Não, nesse modelo é indicado, né? Porque tem o contraforte, né? Tá. Agora tem umas que só tem uma tira atrás e o calcânio fica solto. Esse aí não é legal porque ele acaba escorregando do solado. Sempre vê se tem uma palmilha macia, um solado macio, né? Se for muito duro, não é legal. A criança pode ter um desconforto. E a frente fechada, isso é interessante também, né? É, o ideal que seja fechada ou com uma tira larga aqui e que os dedos não fiquem muito livres. Algo que vá no meio dos dedos até os 4, 5 anos não é legal. A partir dessa idade, é só o salto mesmo que não é muito evitar, né? Nesse esquema também, né? Que tá usando muito agora, né, gente? O tenizinho, né? Nós mulheres estamos usando e as crianças também aderiram a essa moda que é só de enfiar o pé com o elastiquinho do lado. Também é legal, doutor? Exato, também é legal. Também é legal. Desde que respeite aquilo que a gente já falou, um contraforte firme pra estabilizar o tornozelo. E a criança até os 4 anos tá aprendendo a andar, ela desequilibra muito, ela cai muito. Isso é natural, é normal do desenvolvimento da criança. E com bem justo, né? Não apertado. Outra coisa que não é legal, que as mães fazem muito, ah, vou comprar um número maior, que eu aproveito. Sempre isso, né, gente? Isso aí, na hora de provar, tem que pôr no calçado. Aquele negócio de apertar, é. Isso, isso é interessante. Tá abertando o tal dedão e o dedinho, né? Ver se eles não ficam proeminentes aqui, porque isso vai causar desconforto. Outra coisa é segurar o pé da criança e balançar o calçado. Se ele estiver solto, isso não é legal, isso vai causar um desequilíbrio. Durante a marcha, o calçado fica balançando, a criança pisa de forma errada com o calçado solto e pode ter entorce de tornozelo, quedas, e aí as quedas têm as consequências, são as fraturas, né? E as lesões associadas. Mudança de estação, né? As meninas usam muito botinhas, assim. Essa parte, assim, mais alta pegando no tornozelo, também tudo bem, doutor? Não tem problema, isso é algo que estabiliza também, que tem um contraforte firme e até mais elevado. Então, isso não tem problema nenhum, é um bom calçado, desde que com saltos baixos, né? Aqui quase não tem salto, se você ver no perfil... É, aqui é a sola, né? É, o calcanhar fica na altura do dedo, tem uma elevação, né? Sim, sim. Mais um solado. Agora, saltos contraindicados. E a empresa nem fabrica calçados com salto. Não, a empresa não fabrica salto pra criança. Na verdade, a gente estimula a criança a ser criança mesmo, né, Miriam? Então, a gente tem que respeitar esse crescimento natural do pé, né? Acompanhar o crescimento. Então, nada de salto. Muito bem. Elaine, eu te agradeço por ter trazido todos os calçados pra gente. Eu que agradeço. Valeu, viu? Muito obrigada. E, doutor, vamos sentar ali comigo de novo, que eu quero conversar sobre as doenças que mais aparecem no seu consultório, as reclamações. Acontece de uma mãe levar a criança no consultório e você descobrir que é por conta de um calçado ou de uso errado, às vezes, de um tênis por um período prolongado? Pode acarretar alguma doença, joelho, alguma pisada errada? Sim, dependendo do calçado, pode causar, né? O mais frequente é o salto mesmo, né? E tem muita incidência? Tem mais em adolescente e adulto. Olha só, gente. Então, acho que as mães hoje em dia estão cada vez mais conscientes e usam os calçados mais adequados. As próprias empresas também já não produzem esses calçados, né? Mas adolescente já começou, né? Então, quando a menina começa... Treze anos, doze, já começam. Exatamente. E aí tem algumas doenças, principalmente o uso de salto. Uma das mais comuns é o holoxvalgus, que é o popular joanete que eles falam. Ah, é? É o salto que dá joanete? Não só o salto. São vários fatores, mas o salto é um dos fatores de risco, né? Dores metatarsalgias, que a gente chama, que entra um rol de diagnósticos muito grandes, né? São as dores na região plantar, perto dos dedos, assim, na cabeça dos metatarsos. Isso é comum para o uso de salto prolongado. A própria faceíte plantar, que é o esporão, que eles falam também, é comum. Mas tudo isso mais em pacientes adultos e adolescentes, né? As crianças não tem muito... São as queixas mais frequentes de criança, às vezes, desconforto, algum machucadinho, que aí é o calçado. Mas os pais acabam percebendo isso antes e não levam para o consultório isso. Tem um tempo ideal que a mãe deve deixar a criança calçada durante o dia? Por exemplo, vai de manhã para a escola, chegou na hora do almoço, é bom tirar esse tênis na hora que chega em casa, trocar de calçado, pôr um chinelinho ou deixar a criança descalça? Ou ela pode ficar o dia inteiro de tênis, se ela quiser? Não, ela pode ficar o dia inteiro de tênis, mas seria bom ficar descalça um pouco, até para estimular a própria percepção, o tato, né? Agora, é lógico, se ficar o tempo todo com um calçado inadequado, um calçado apertado, um calçado que desequilibra a criança, favoreça as quedas, aí não é legal. Mas um calçado apertado não tem problema. Mas todo mundo gosta de ficar descalço, né? É lógico. Imagina as crianças, ainda mais que elas correm e brincam. Então, quando não tem nada pérfuro cortante, nenhum terreno irregular, o ideal é que deixe as crianças descalças um pouco. Escalorão do noroeste paulista aqui também é... Pode deixar. É confortável, né? Todo mundo gosta de ficar descalço. Então, pode até mesmo para estimular a própria percepção e engrossar um pouco o sol. do lado não ficar tão fino, dos pés, né? E existe, doutor, alguma dor, alguma coisa que a criança pode sentir em casa e a mãe deve se atentar? Assim, independente do calçado, em relação aos pés da criança, alguma reclamação mais comum que os pais devem levar até o ortopedista para verificar se está pisando certo, se o pezinho está crescendo normalmente? Sim, sim. Tem dor... A criança é difícil referir dor, mas se referir tem que procurar o especialista. Às vezes, o que os pais referem é cansaço, né? Mas isso aí pode estar associado a um calçado inadequado, por um tempo prolongado, é um fator. Agora, o que tem que ficar atento são nas deformidades, né? Sim. Então, geralmente, a grande maioria delas, a gente diagnostica no parto, né? No parto, após o parto. No recém-nascido, o próprio pediatra já chama a gente para ver, né? Mas o que é mais frequente é o pezinho plano, que isso eu já expliquei, é normal até os 8 anos, pode ser que não forme. Tá. Agora, ao contrário, se tiver um pé cavo, né? Se o pé tiver a curva acentuada, numa criança que o fisiológico é plano, aí tem que se preocupar e levar ao médico. E a ponta dos pés também, é muito comum a criança andar nas pontas dos pés. Ah, andar na pontinha, é. Isso pode estar associado com patologias neuromusculares, né? Inclusive, paralisia cerebral, ou a marcha idiopática, marcha em equino, que a gente chama idiopática. Que a criança andava normal e, ao longo dos 3, 4 anos, começa a andar nas pontas dos pés. Essa é menos preocupante. Sim. Agora, quando a criança já começa a andar nas pontas dos pés, nas primeiras passadas, já, um ano, um ano e meio, aprende a andar na ponta dos pés, é bom procurar um ortopedista, sim. Muito bem. E, gente, salto nas crianças jamais, ok? Está aqui, está assinado embaixo, né? Exatamente. Para todos os profissionais, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo. De nada, obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer, muito obrigada. E você de casa, fique com Deus, tá bom? A semana só está começando, curta a sua tarde. Amanhã tem mais SBT e você, muito programa legal vindo pela frente. Beijinho, bye bye. Tchau, tchau.